O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara dos Deputados apresentar o projeto de lei que muda algumas regras do Código Nacional de Trânsito. Entre as mudanças estão previstos, por exemplo, o aumento do número de pontos na carteira de motorista para justificar a suspensão da carteira. Passariam de 20 pontos, como é hoje, para 40 pontos. Só com 40 pontos o motorista teria a carteira suspensa. Portanto, ele poderia cometer mais infrações até ter a carteira suspensa. Além disso, o prazo para a renovação da carteira de habilitação passaria dos atuais 5 anos para 10 anos. A pessoa não precisaria de 5 em 5 anos ir lá renovar, fazer teste e tudo mais. Não. Seria de 10 em 10 anos. Além disso, fim do exame toxicológico para profissionais do trânsito. Caminhoneiros, taxistas, motoristas de caminhão, de transportadora, enfim, gente que é, que lida com o transporte de veículos diariamente, que conduz veículos diariamente para trabalhar, ficaria livre do exame toxicológico. E esse exame começou por quê? Porque, sabe-se que no Brasil, os caminhoneiros, muitos deles, têm o hábito, o péssimo hábito, de tomar droga, rebite e outros tipos de comprimidos para ficar acordado o maior tempo possível e conseguir rodar na estrada, fazer, né, valer ali aquele tempo na estrada o mais rápido possível durante o transporte. Então, por isso, foi introduzido o teste toxicológico para quem é motorista profissional. Segundo esse projeto de lei, essa proposta, isso acabaria também. Também não precisariam mais fazer esse teste. Além disso, tira do DETRAN a exclusividade do exame de saúde justamente necessário para renovar a carteira de habilitação. Esse exame poderia ser feito por clínicas, tal, habilitadas, obviamente, credenciadas pelo governo federal. Essa regra também pode agilizar a suspensão das carteiras em caso de infrações graves ou gravíssimas. Hoje, para vocês terem uma ideia, isso é uma boa coisa. Existem seis instâncias, se você teve multas gravíssimas aí por velocidade, enfim, aquelas categorias, né, que são tidas como multas gravíssimas, você tem seis instâncias para recorrer. Segundo esse projeto de lei, passariam a ser só três instâncias nessas circunstâncias de multas graves ou gravíssimas. E, além disso, ainda um dos artigos que mais está dando o que falar é a história da deixaria de ser obrigatória a carteirinha, aliás, a cadeirinha de criança, né, nos veículos, para transporte de crianças em veículos. Aliás, ela não deixaria de ser obrigatória, ela deixaria de dar multa em dinheiro. O motorista ainda teria os pontos, ainda receberia os pontos da infração, que é considerada uma infração grave. Ele ainda receberia os pontos, mas ele não teria mais que pagar a multa, que hoje é de duzentos e quarenta e poucos reais, se eu não estou enganada, mais de duzentos reais a multa por quem transporta crianças fora da cadeirinha. E isso provocou muita indignação, especialmente de pessoas que são ligadas a estudos da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, e de órgãos de público e de órgãos de saúde pública, que alegam que esse mecanismo da cadeirinha tem salvado muitas vidas, né, que ele justamente foi introduzido como lei porque ele salva vidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, tem aqui o dado, o uso da cadeirinha reduz em até 60% a chance de morte de crianças no caso de um acidente, de um capotamento, de uma batida violenta, para a criança não voar do carro, né, que é o que acontecia antes. No Brasil, o número de acidentes fatais caiu 12,5% desde 2008, 12,5%. Lembrando que os acidentes fatais estão juntos aí nesse balaio, atropelamentos, colisões com motos, colisões com bicicletas, tudo isso que acontece na rua, na via expressa ou na via, na rua, qualquer que seja ela, é considerado acidente de trânsito fatal, né, então engloba tudo isso. Então o uso da cadeirinha fez com que diminuísse esse número em 12%. Ou seja, contribuindo para a segurança da vida das crianças. Então muita gente não entendeu por que mexer com uma coisa dessas, né. O presidente falou, e eu tinha aqui, acho que eu tinha, não sei se era um vídeo ou uma, o texto, que ele fala o seguinte, só vai acabar com a multa, só vai tirar o dinheiro, aí eu quero ver se vão continuar multando. Porque o presidente alega, inclusive uma coisa que ele fez desde a campanha, que existe a indústria da multa, e ele quer acabar com a indústria da multa. E por isso, então, medidas como essa, por exemplo, né, tirar a multa, tirar o dinheiro de quem for flagrado com, transportando crianças sem a cadeirinha. Esse projeto de lei vai ter que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já veio dizer que o seguinte, tudo que tratar de segurança, que impactar nisso, não tem chance de prosperar. já adiantando o que ele acha, não é ele que decide, vai à plenária, à discussão, mas que ele acha que, por exemplo, essa proposta de mudar a multa para a cadeirinha, tô enasgada, não vai adiante. Aplausos 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 Aplausos